Fala galera, Rolandinha na área. Eu tô fazendo esse vlog aqui porque eu senti necessidade de me manifestar a respeito de uma coisa. Tem um brasileiro que fez um vídeo a respeito dos protestos que estão acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil inteiro agora, e no resto do mundo, inclusive, muito por culpa do vídeo que ele fez, inclusive, um vídeo onde ele fala em inglês a respeito das coisas que estão acontecendo, como se fosse um informativo pras pessoas que estão por fora, pras pessoas que moram em outros países, ficarem por dentro do que tá acontecendo aqui em São Paulo. Se você não sabe o que tá acontecendo em São Paulo, pesquisa aí, dá uma lida, entra no Twitter, sei lá, tá bombando no Facebook. Acho que é impossível você não saber alguma coisa do que tá acontecendo. E é um vídeo, tá aqui o vídeo, tá? O vídeo tá aqui, tá? É um canal novo, tá? Canal novo, o cara criou pra colocar esse vídeo, ele criou esse canal pra colocar o vídeo, ele não fala o nome dele, tá? Não tem o nome deste ser, ele não tem nome. E o título é em inglês, tá? Ele criou uma hashtag pro evento, ele não fala o nome dele no vídeo, ele não fala uma organização no vídeo, ele não dá nenhum dado dele a respeito de nada no vídeo. Eu não sei se esse cara é uma pessoa conhecida, eu não sei se ele tem algum projeto, eu não sei se ele é ator, eu não sei se ele é modelo, eu não sei se ele é professor de inglês, eu não sei nada sobre o cara. O cara não falou nada a respeito dele, ele não deu uma informação, eu não tenho como encontrar quem é esse sujeito. Eu pesquisei, não consigo. Também não pesquisei muito a fundo, mas assim, não sei quem é, tá? E eu vi muita gente, algumas pessoas que eu admiro pelo trabalho que fazem, se manifestando publicamente na internet contra o vídeo do cara. Usando argumentos como, tipo, metido a modelo, fazendo vídeo só pra mostrar que sabe falar inglês. Tipo, eu vi pessoas se manifestando contra o vídeo do cara, falando que era uma vergonha compartilhar o vídeo do cara. E assim, eu não sei se sou eu que sou uma pessoa nova, eu tenho 19 anos, né? Sou ingênuo, idiota, eu não sei se eu tô deixando escapar algum detalhe a respeito. Mas eu não sei por que que as pessoas, que essas pessoas em específico, não apoiam a atitude do cara. Ou pelo menos, não precisa apoiar se não concorda com os argumentos que ele usa no vídeo, mas por que estão sendo, por que estão ofendendo o cara, você entendeu? Eu acho que isso é o tipo de coisa de gente velha, que tem aquele pensamento politizado, sabe? Que dá nojo, que a pessoa não consegue desvincular outros tipos de pensamento dela, outros preconceitos, ou sei lá, outras batalhas dela de um assunto específico, que é o que o cara tá defendendo no vídeo. Não me interessa se o cara fez parte da malhação, sei lá, não me interessa se ele é do PMDB, não me interessa, essas coisas não interessam. Porque ele não levantou nenhuma dessas bandeiras no vídeo, entendeu? Se aqui fosse qualquer pessoa que eu não gosto falando nesse vídeo, mas que não falasse nada dela, que não tivesse como ela se promover através disso que ela tá fazendo, eu não tenho como ofender essa pessoa, eu não tenho como fazer que nem vocês fizeram. Tipo, ofendendo o cara, xingando ele de metido a modelo, falando que ele fez o vídeo só pra poder falar inglês, tipo, porque ele não foi pra... Tem muita gente falando que, tipo, as pessoas que fazem vídeo não merecem crédito, porque elas não foram pra rua, tipo, meu, vocês estão em 1980, vocês estão, sei lá, na guerra fria, é impossível que a gente esteja na mesma situação. Vocês estão negando a importância disso aqui? É sério que vocês estão negando a importância? É sério que vocês acham que o movimento online não tem valor? Porque se vocês acham isso, meu, vocês não merecem estar no Twitter, vocês não merecem ter conta no Twitter. Desculpa, tá falando desse jeito, eu nem vou reassistir esse vídeo, senão eu vou me arrepender das coisas que eu falei, mas é que eu acho de uma hipocrisia, de uma pobreza intelectual, de não conseguir, sabe, abaixar a bola, sabe, não conseguir deixar o ego de lado e ter sempre que sustentar todas essas coisas na hora de fazer qualquer tipo de comentário, entendeu? Qualquer tipo de comentário. Tentando imaginar segundo as intenções do cara. Tomara que esse vídeo vá pra home e consiga 15 milhões de acessos. Tomara, tomara mesmo. Se depender de mim, vai conseguir. É isso. Tchau.